Olá, este é o seu celeiro de subcelebridades, no caso, celebridades, porque as pessoas que estão no tapete primeiro são celebridades, e o Marcelo Seba é celebridade, né, gente? Desculpa. Ele é meu amigo mais chique, mais fino. Ele não é seu amigo. Desculpe. Seba, como você tá, meu amor? Eu estou aqui live from New York para Xoxara, super celebridade. Muito bom! E eu tava falando pro Seba agora mesmo, ele tá em Nova York, ele acordou mais cedo, obviamente, porque lá... Que horas são aí agora? Três horas a menos aqui. Agora são nove da manhã, dez da manhã. Aqui meio de meia, gente. E aí ele acordou lá pra gente falar das celebridades. Eu não conheço nenhuma, porque é celebridade, eu só conheço o sub. Mas aí a gente vai falar mesmo assim, porque aí é legal, né? A gente fala sem culpa. Não, e é bom porque as pessoas vão ver que não são só os mortais ou só os sub que erram. Ah, é? Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Por exemplo, essa primeira moça de pelúcia. Alison Williams. Não tenho ideia de quem seja, ela tá de pelúcia. Alison Williams é do seriado Girls. Ah, tá. E o look dela, Lelê, eu acho que tem uma explicação muito clara. Ela ficou aqui no meu hotel, porque você pode ver na cortina aqui atrás, né? E na almofada que ela provavelmente roubou, para fazer o seu look. Muito bom, exatamente. Exatamente, o look de zebra, de pelúcia. O look de Alison Williams. Ela roubou do hotel quando ela ficou em Nova York da última vez. Essa segunda pessoa, eu sei que é a Skyler do Breaking Bad, porque eu assisti Breaking Bad. O que você fala do look dela, Marcelo? Eu falo que ela tropeçou antes de sair de casa e se enrolou, e não conseguiu nunca mais se desenrolar desse vestido. É aquele momento que a pessoa levanta na pose, sabe? Não aconteceu nada. Que nem a Jennifer Lawrence no outro... Foi no Oscar que ela caiu, né? Essa é a Aubrey Plaza. Eu não tenho a menor noção de quem ela seja. Só sei o nome. E eu acho que ela tem cara de gringa que erra no red carpet. Meu Deus do céu, ela vomitou muito a Queen's, né? Sabe a gringa que vai para lá, apesar desse nome ser americano. Mas ela ficou com uma carinha assim de, não sei o que eu estou fazendo aqui, como eu me comporto, como fazer a pose. Tem cara de brasileira, né? Tem um pouco. De londrina. É, londrino também. De londrina ou de Londres? Não, de londrina, do Paraná. Brasileira de londrina, é muito bom. Aí agora tem a Drew Barrymore, que eu amo muito, mas é uma pessoa que não sabe se vestir, né? É uma pessoa que não sabe se vestir, juro. Eu não entendo essa matura de grávida que vai com roupa que dá mais volume. Assim, eu não entendo. Eu fiquei traumatizado com a Kim Kardashian. Kim Kardashian, muito bom. E você sabe que quando eu estava grávida, o meu ginecologista falava muito isso. Não pode usar salto. Não é para usar salto de jeito nenhum. E as grávidas desse red carpet realmente usaram muito salto, né? Olha o tamanho do salto dessa moça. Eu acredito que elas devam ter, tipo, usado para cruzar o red carpet. E chegando lá no teatro, tirou a sua boa sandalinha da bolsa. Sabe assim, aquela pantufa do hotel? Sei bem. Sei bem. Próxima. Próxima. É ela, né? Eva Longoria. É. Do Desperate Housewives. Exatamente. Ela é muito bonita, né? Eu acho ela bonitona, cara. Quantos anos ela tem, Seba? Ela está nos 40. É. 40 aí. 40 aí. Eu acho ela muito gata, muito gostosa e bonita mesmo. Ela é linda. Foi aquele velho truque de aproveitar, de fazer com uma fenda para mostrar a perna. Angelina Jolie fez isso já, né? Eu tenho sentimentos controversos sobre isso. Algumas vezes eu amo. Outras como essa, por exemplo, apesar dela ser linda, eu acho que ela está parecendo saci pererê. A pessoa não tem a outra perna e ela bota um longo para tapar, entendeu? Ai, gente. E esse cabelo, hein? Você não achou que ficou meio over? Está meio torto, né? Muito esquisito. Esse cabelo, para mim, ele parece o cabelo da Beth Zafir. Exatamente, o cabelo da Beth Zafir. Obrigada. É exatamente isso. Ah, JLo. Cara, ela parece uma boneca de tão bonita, né? Cara, ela é irritantemente bonita, essa mulher, cara. E essa roupa? Cara, eu gosto. Eu acho perfeita. Ela é uma das poucas pessoas que consegue explorar o fato de ser uma gostosa sem ser vulgar. Ela escolhe looks que, olha lá, mostra a bunda, mostra o peito, mostra que ela tem corpão, mas ela está fina. Sempre fina. Ela é muito bonita e ela tem o cabelo bonito, o corpo bonito, o rosto bonito, a cor bonita. Ela é tudo, né? Eu queria mandar um recado especial para a Graciane, nesse momento, e para a Babi Rossi. Babi Rossi. As meninas, veja como se usa o mosquiteiro certo. Gente, está aí o mosquiteiro perfeitinho e nem aparece o mosquiteiro, né? Não aparece, porque é feito sob medida, porque é feito só para dar essa impressão. Não é para comprar na arara, botar o mosquiteiro. Exatamente. E a cor é exatamente a cor dela, não é uma cor... Exatamente. Um tom a menos. Olha o que chique que fica. Passei de foto. Aí tem uma moça com aqueles microfones de pelúcia na mão, parece. Jéssica Alba com um bum na mão. Gente. Essa Jéssica Alba, eu não me lembro muito dela. Eu sei que ela faz o Quarteto Fantástico e... Sin City. Ela é aquele tipo de super celebridade que eu sei que ela é super, mas eu não ligo a mínima. É. E esse colarzão de cristal, aí eu tenho um igual, viu? Só que o dela não deve ser de cristal, né? Mas parece. Ela deve ser de cristal. Eu não sei, cara. Sabe por que essa menina, eu acho que, sei lá... Ela me lembra a Doutora Glauci da novela. Gente, a Júlia Foster, eu nem tinha visto ela. Verazinha, minha irmã. A Vera Gata. É. Cadela. Não aguento. Gente, ela tá mocinha, né? Júlia Foster. Geralmente ela vai de moletom nessas coisas, né? Essa barra aqui, essa parte daqui do peito, parece de canutilho, né? Verdade. Parece aquelas roupas de carnaval. A volta do canutilho. Muito bom. Essa pulseira parece de strass. Então, parece de strass. Tem uma lojinha aqui na Record que vende essas coisas. Acho que ela veio aqui comprar. Muito bom. Vou passar. Isso que está de Karovski, não. Não? Strass mesmo. Aí tem essa outra aí, ó. Uma loira que eu não sei quem é, mas ela tem cara de brava. Quem é essa menina? Cara, essa menina, ela tava tão linda no Oscar uma vez. Chama Kate Mara. Ela tava com o cabelo preto. Ela era uma coisa, assim, uma das pessoas mais chiques. Agora parece que ela tá muito apertada. Tipo, tira logo essa foto que eu quero ir ao banheiro. Exatamente. Ela tá com cara de enfesada, assim. Enfesada, exatamente. Ela tá fazendo detox. Mas tem os peitos muito bons, né? Não tem sutiã nem nada e sustentou. Ó, meu sonho. Aí tem essa moça de amarelo. Quem que é essa moça? Essa menina chama Lina. E eu vi pela primeira vez lá na transmissão. Parece que ela é uma comediante. Ela é uma jovem comediante. Humorista que não esperava que... Ela falou, ah, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu achei... Eu fiquei encantado com ela. Porque ela falou, ah, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Mas é o tipo da coisa que ou você não vai e fala mal. Ou você abraça. E eu tô aqui e fui indicada. Resolvi vir até treinar e pose. E ela tá aqui fazendo a pose. Que bonitinha! Ela é super divertida. Eu achei, assim, que por ela ser comediante, ela se permitiu ir com esse amarelo ovo. Sim, sim, sim. Entendeu? E tirando um pouco do que tá muito apertado aqui no peito, o suvaco suicida, eu acho que... Eu acho que ela foi, assim, corajosa, divertida, sabe? Eu achei ela uma gorda bem vestida. É, sim, eu também achei. Apesar de... Exatamente isso. Eu achei que o peito ficou estranho, mas o resto tá ótimo. Lucilio. Isso. Eu não gostei. Cara, eu gosto muito desse vestido. Mas eu não gostei dessa trança com esses pelos saindo. Porque parece que o pelo é do corpo dela. Ela parece um rabo de um gato que a pessoa... Sabe quando a criança do interior que bota bombinha amarrada no rabo do gato pra ele sair correndo? Sim. E aí estoura o rabo. As boias acabaram de estourar. Então, rabo estressado. Fora que o... Fora que o elástico que ela usou é esses elásticos que eu uso mesmo, de farmácia. Olha só. Podia ter usado um transparente, né? E já, ela já fica meio com uma cara de sono quando sorri, né? Então, tipo... Gente, acordei agora e fiz uma trança e vim. Eu tô tão bom pelo Faustão. É a Lucilio. Aí tem a outra, essa outra moça. Ah, essa moça que apareceu, que eu falei, nossa, que mulher linda. Essa tá grávida também. Olivia Wilde. Como é linda, né? Linda. Olha uma grávida bem vestida. Então. Gravidona. Linda. Eu vi que esse vestido, ele é um vestido Gucci, que a Camila Alves, aquela brasileira casada com o Matt McConaughey, tava com um igual preto. Ah, é verdade. É verdade. E ela foi engraçada, essa Olivia ainda, ela falou, ai gente, me botaram aqui dentro, eu quero ver eu sair. Ela é muito, muito linda. E ela apresentando, ela apresentou uma categoria, né? E ela foi com porta-óculos na mão, achei tendência. Vamos falar da Sandra Bullock, olha só, tricolor napolitano. Gente, Sandrinha erra muito, né? Errou de novo, né? Ela sempre erra. E ela sempre tenta. E é cetim isso aí? Eu acho que é cetim. E ela, olha lá, ela veio sentada no carro. Era melhor ter ido de ônibus, Sandra, que pelo menos não amassava. Cetim é até os anos 80, né, gente? Nossa, é esquisitíssimo. Não dá. É esquisitíssimo. E ela não tem, ela já é uma pessoa que não tem muita postura, né, assim, de... De diva e tal. Eu só queria falar dessa, da Tina Fey, que é a cara da Fabiana Panachão. Não é? Eu acho que a Tina Fey é a cara da Panachoca. Eu amo a Tina Fey. Você ama ela? Eu amo a Tina Fey. Ela é demais, né? Eu tô lendo a biografia dela. Mulher inteligente, né? O quê? Como é bom mulher inteligente, né? Cara, é um alívio, né? É um alívio quando elas vão e fazem sucesso e você fala, ufa! Inteligente pra caralho, divertida, faz humor, é ácido. Nossa, eu adoro ela. Adoro, adoro ela, adoro a Tata Werneck, adoro a Amy Poehler. Também que apresentou genial, né? Genial. A apresentação dela foi incrível. Muito obrigada. E quando você volta? Eu volto dia 25 para comentar Big Brother, que eu estou louco aqui vendo pelo site, mas já tô a louca do Big Brother. Então vem. E aí quando você vier, a gente vai gravar um tricô especial, o tricô dos Brothers especial com você pra falar mal da Bela. Só mal da Bela, por favor. Por favor. Eu queria aproveitar que eu tô em Nova York e mandar um recado pras inimigas. late mais alto que eu não te escuto. Obrigada, Seba. Beijo. Te amo, Leleia. Te amo, querido.